oi pessoal beleza vim fazer um vídeo aqui hoje aqui rapidinho aqui que eu tenho que trabalhar daqui a pouco olha o que chegou chegou meu rádio ó tesoura caixa caixa e tesoura a única coisa que me que tá entre o meu rádio esse plástico que eu vou tirar agora meu Deus vocês vão ter que ficar paradinha para eu poder abrir a caixinha porque senão eu não vou conseguir com as duas mãos filmando e abrir a caixa deu aqui o plástico aqui o bicho velho ó mvh x 700 br mídia player aqui a nota fiscal e aí eu vou fazer um vídeo depois mostrando as configuração dele com ele ligado né ver que você vai dizer mas eu posso eu posso adiantar para vocês que é um rádio bem completo ele é muito completo esse rádio aqui é pelo que eu pesquisei é o mais completo dos rádios mídia da pai no mídia player da painel tem tudo bluetooth em tudo é completinho e tudo spotify você consegue fazer umas coisas bem legais com ele até funciona até como crossover aí para quem tem tem um sub aí não precisa nem ele não precisa nem do do crossover só quem usa com sub galera isso aí da noite eu faço vídeo mostrando ele ligado espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa aquele like aí vamos curtir vamos assistir os vídeos aí para nós poder ir para frente valeu abraço é nosso